Quando a gente muda, portanto, a referência, foi o que eu indiquei vocês a fazerem. Eu dei três sugestões de alteração de ponto de apoio, como diz a psicologia positiva. A primeira é aquela, que o seu empenho terá sempre um resultado positivo, por mais que não seja diretamente ligado ao teu objetivo primário agora, mas sempre terá um resultado positivo. O segundo foi o que você falou a respeito de treinar para ser forte com outros objetivos e não com aquele de simplesmente cumprir com o que o nosso ego quer. Quer ser admirado, ser respeitado, ser visto. Quando a gente troca o ponto de apoio para isso aí que você falou, Leandro, de, cara, eu quero ter hoje força e capacidade física de, se um parente meu passar mal, eu carregar ele no braço, levar para o hospital, de carregar minha esposa, de ajudar minha mãe idosa, de, no meio de um combate, o camarada que está do meu lado, saber que pode contar com a minha capacidade. Então, se a gente começa a pensar assim, a gente muda a maneira com a qual a gente enfrenta um treinamento numa academia, uma corrida e assim por diante. E o terceiro foi a vida não se trata de somente realizar seus desejos egoístas. Pessoas precisarão de você, que é exatamente também o que você falou. E quando a gente bota, portanto, esses pontos de apoio que são movidos por amor ou dever, a psicologia já mostrou que quando a gente tem essas referências ligadas a amor ou dever, que são duas das quatro motivações principais do ser humano, a gente consegue ter motivações muito maiores do que se, por exemplo, for movido pelo desejo ou medo. A gente falou sobre isso. Então, sempre que estiver com dificuldade por alguma coisa, começa a pensar, cara, como eu poderia relacionar o que eu estou fazendo ao amor que eu tenho por alguém, alguém especial, que precisa de mim, ou ao dever, a um sentimento de dever para com a minha família, com os meus camaradas. Dessa maneira, a gente enfrenta melhor, por exemplo, o estudo, o treinamento físico e outras atividades incômodas que a gente passa no caminho do crescimento na nossa vida. Perfeito.